A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a Operação Pescaria. Sobre esse assunto eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, pra que a Maria possa trazer informações pra gente passar a entender qual era o objetivo dessa operação e se alguém foi preso, houve apreensões, prisões, o que é que aconteceu, Maria? Olha, essa operação, o objetivo dessa grande operação foi desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e também crimes violentos, como homicídio. Então o que aconteceu? Essa ação foi realizada no bairro de Ipioca, litoral norte do estado, todos esses mandados que foram expedidos pela 17ª Vara Criminal. Quatro mandados de busca e apreensão e dez de busca e apreensão, todos nessa localidade. Essas investigações, segundo a PF, começaram no início desse ano, quando tiveram informações de que na localidade existia aí brigas, havia uma briga pelo domínio do tráfico de drogas na região e isso estava tendo o quê? Um impacto na população. Por quê? Porque esses traficantes passaram a ameaçar moradores, tinham ações violentas ali na comunidade. Então durante esse período de investigações, os policiais federais realizaram diversas diligências para identificar os chefes do tráfico nessa região. Então essas pessoas que também estariam ligadas a assassinatos ocorridos no bairro. Durante os últimos dias foram identificados, registrados três homicídios. E havia então essa suspeita de que essas pessoas estariam ligadas, envolvidas nesses assassinatos. Então essa disputa pela boca de fumo, pelos locais de tráfico, como eles chamam, já estaria acontecendo há algum tempo. E para que não houvesse nenhuma suspeita dessa investigação, os policiais da PF realizaram diligências usando um drone. Então para identificar suspeitos, tudo isso feito de forma a fotografar e filmar as ações dos criminosos pelo ar. Então essa grande operação tem esse objetivo, de desarticular essa organização e também conseguir elementos, provas, para robustecer ainda mais esse inquérito. Então essa operação a gente não tem informações de quantas pessoas foram presas nem do material que foi apreendido, pelo menos até o momento. É com você aí no estúdio, Wilson.